Música Muito boa tarde, eu sou o Pia e estamos começando o Radar desta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2014, sempre levando muita cultura, música e informação até a tua casa. Radar aí que já está há mais de 20 anos no ar, chegando aí a mais de 70 cidades no interior do Rio Grande do Sul e potencialmente chegamos a mais de 7 milhões de pessoas. No programa de hoje a gente vai conferir o documentário Mais Uma Canção do Bebeto Alves, que tem a direção do Alexandre Delan e também do René Goia Filho. Também a gente vai passar para vocês alguns toques culturais do que está rolando na cidade nesta quarta-feira. E no programa de hoje quem faz um som ao vivo é o músico Guilherme Kurtz. Vamos nessa então! Música Seus olhos dizem a verdade Sendo o que tu não queiras dizer E no outro lado da cidade Escuto você pedir para mim Não vá Não me deixe só Seus olhos dizem a verdade Então por que tu te esconde sempre Se sabe da minha vontade Se no fundo você também quer levar Isso mais além E perdi seu tempo com o que te convém Mas não te faz feliz Por completo Não vá Não me deixe só Não me deixe só Seus olhos dizem a verdade Mesmo o que tu não queiras dizer Se sabe da minha vontade Se no fundo você também quer E amanhã dentro da mostra Seleção de Cinema Brasileiro Do Santander Cultural Às sete horas da noite Vai rolar a exibição do documentário Mais uma canção Sobre o músico e compositor Bebeto Alves A gente assiste agora uma reportagem Com os diretores René Goiafilho E o Alexandre Delan Conferem Música O filme documentário Mais uma canção Conta a trajetória musical de Bebeto Alves E é um documentário que conta a história da música no Rio Grande do Sul De uma cena musical no Rio Grande do Sul Faz uma investigação sobre uma origem cultural E de uma certa maneira faz Teste uma visão crítica Da visão que o centro cultural do Brasil tem Com a sua periferia Com as suas regiões Eu acho que é um filme feito com várias mãos E as contribuições vieram de uma forma realmente assim Super integradas assim Muito fluidas Desde a gente se envolveu Eu no caso diretor Me envolvi também com o roteiro Me envolvi com a pesquisa Em 1981 Bebeto Alves gravou o seu primeiro disco solo Desde então já são mais de 20 discos lançados Foi um dos primeiros artistas a experimentar ritmos regionais com o pop Uma dessas misturas que lhe trouxe grande destaque Foi a milonga com o rock O reggae e a música eletrônica O que que influenciou o Bebeto? Qual era o barato dessa música? Que ele fazia, fez e está fazendo ainda E não só a música Como também outras manifestações artísticas que ele tem atualmente O que era para ser o registro de um show com orquestra lá do Teatro São Pedro Se transformou na verdade numa busca de um artista E o papel desse artista nesse mundo globalizado E dominado por essa indústria cultural Que às vezes não reflete exatamente tudo que um país tem de rico O filme faz um painel Nas principais fases que ele viveu, que a geração dele viveu Mas a gente procura também fazer uma grande reflexão Do que que aconteceu com essa geração O que que eles criaram Quais eram as expectativas, os sonhos que eles tinham Onde eles estavam pretendendo chegar Chegaram ou não chegaram O que que eles conseguiram fazer Neste filme que tem a direção de Alexandre Delan E é co-dirigido por René Goiafilho Bebeto Alves vai até Portugal Andaluzia, no sul da Espanha E no norte da África Para descobrir a origem dos estilos musicais Que influenciaram no seu trabalho Nunca consegui pensar a minha música Fora de uma possibilidade de rompimento também estético Rompimento formal de algumas coisas Tamanha dispersão de um meu coração Vaga mais uma canção Onde tudo é desatenção Tamanha dispersão de um meu coração Vaga mais uma canção As escuras pela estrada Sem motivos pra sonhar Vaga lumes me enviando Cachorro acompanhar Puxa a cabeça uma canção Desfarça a sua solidão Desfarça a sua solidão A real é que Nem tudo andava bem O tempo passa e as memórias Os bons tempos vão voltar Sempre a vez de volta ao mundo O que te fazia sonhar Depende da tua intenção Buscar na vida uma razão Pra lembrar de Há sempre o que fazer Pra deixar de sofrer Pra tratar das coisas que tu sempre quis A vida de aventuras que te faz feliz A real é que Depende de você Depende da tua intenção Buscar na vida alguma sensação Lamentar 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 A arte Não vai te fazer bem Nunca fez pra ninguém Lamentar a arte Vai atrás das coisas que tu sempre quis A vida e aventuras que te faz feliz A real é que Depende de você Depende de você A real é que Depende de você Eeeeh